Agora aqui na Casa do Vinho são dois contra um. Não vou poder brigar muito hoje, mas vou tentar, tentar, se eles me deixarem mostrar o máximo que eu puder pra vocês. Vocês sabem que não é muito fácil, porque o Fernando fala demais. O Carlos é mais bonzinho, né? É, eu deixava falar com ele. Eu vou ficar maneiro. Mas tá um time bravo pra mim. O importante é que tem preços maravilhosos. É uma casa deliciosa, simpática. E o que você tem a fazer é realmente vir, comprar, conferir. Depois que você vem uma vez, aí volta sempre, né, Fernando? É verdade. Nossa, não fica tão quietinho assim. Volta ao normal. O Vinho alemão eu combinei que eu ia falar do Vinho alemão. Isso, agora cabrinha entre os dois. Garrafa azul, franzé, tá? Aqui você compra por R$3,75. Baratíssimo, né? É, e pode pagar com credit card e diner também, tá? Olha, ainda, pra você levar caixas, caixas. O Chapoimun, fala da Chapoimun. O Chapoimun é uma champanhe nacional, é um produto nacional, mas é produzido sobre a supervisão da MUN francesa, da CAVE francesa. É. E que nós estamos no nosso mercado aqui, que tá saindo por R$9,80 a unidade. E essa semana tem degustação pra vocês virem tomar champanhe aqui na Casa do Vinho. Ah, e tem uma assinatura importantíssima, tá? Que é a assinatura da Sigras. Não precisa falar muita coisa. A produção. Então, vamos andando, que o tempo tá correndo, a gente tá tão devagar hoje? Estamos, estamos. É, vamos lá. Whisky Chivas. Whisky Chivas, 12 anos, o garrafa, tá saindo R$29,90. Pra quem quer o litro, nós temos o litro também em promoção por R$35,80. E tem o uísque 8 anos, que é da Sigra também, o mesmo produtor do Chivas, que é o Queen Anne, que tá saindo por R$19,90 o litro. Preço igual a esse. Você não pode dizer que é por falta de uísque, né? Tem uma validade. É oito anos, tá? Oito anos litro. Olha lá, hoje ela tá perdida. Aqui é o Black & White, o uísque 8 anos também, que tá saindo por R$23,90 o litro. O preço tá super campeão. Vou dar um uísque legal aqui. Agora deixa o Carlos falar. É um pouquinho cada um, né? O licor Baileys, tá? É um licor de uísque fantástico. Pra você que conhece o licor Baileys, vai ficar mais surpreendido ainda, porque nós estamos vendendo ele por R$19,99. O preço dele normal por aí é quanto? Ah, é mais de R$30,00, tá? Nossa. Aqui é R$19,99. Que mais? O uísque grande. Vou mostrar mais um uísque aqui. O uísque grande, oito anos, tá saindo por R$24,90 o litro. Mais uma validade de uísque. Não é como eu disse. Não é por falta de uísque que você vai deixar de fazer festa, né? Olha, esse licor é demais. Mas olha, o Pitch Tree. Licor Pitch Tree, isso. Pra você tomar super gelado. É um licor muito gostoso. Também por R$19,90, tá? Tá saindo por R$19,90 o Pitch Tree, que tá aí o preço campeão. Agora deixa eu falar uma coisa. Já acabou o tempo, sabia? Já acabou. Já acabou, viu? Tá, ainda deixa eu falar, porque antes que eles me batam aqui. Casa do Vinho, Jerônimo da Veiga. 446 no Jardim e na Praça do Mercado, no Monobi Shopping. E o nosso telefone é 853-6044 e 853-5571. Algum recado especial, Carlos? Nós vamos voltar já já, tá? Não desliga. Vai vir um outro bloco com muito mais promoção pra você. É isso aí. Não precisa falar nada, né? É isso aí. A gente volta já. Ah! E aí E aí Obrigado.